Pessoal, vem pra rave, que cura a depressão! Eu quero saber quem é que vai, hein? Quem é que vai? Hoje vai essas inéditas empreendidas, hein? É? E você acha que... Filhos do meu irmão tá dormindo, ele tá gritando, ó. Você teria por obseca um Juliette aí? O cara tem estoque de óculos aqui, nunca vi isso. Esse é o Juliette do Rafael. Acabei de quebrar meu óculos, do Belmont. Nossa, você tá embaçadíssimo, tá? Quem vai ir na frente? Fala dele. E aí, vambora? Pegou o pendrive? Não, não jeito. É boa essa aqui, hein? Você é louco. É? Essa aqui, se tiver ela, esquece. Vocês curtem? É um saco aqui, ó. Quem não gosta, tá morto por dentro, né? Vamos falar a verdade? Não, gente. Ô, parça, você não quer vir aqui, não? Essa história do Santelino é sempre um milagre, não. Você vai soltar um bagulho na minha nuca aí, vai ficar puxado pra você, tá? O café da manhã foi reforçado. O que você comeu? Um jacuti. Você vai descobrir já, já. O que você quer ver? O que você quer ver? Ai, não é? Você está na gajude. Ele só quer ver 4K, hein? O que você quer ver? Ah, eu não sei! Ah, eu não sei! Ah, eu não sei! A CIDADE NO BRASIL 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 O SED Que esse cara mandou Pra mandala Eu não queria saber da chuva A chuva caindo A chuva caindo Fritando Fritando gritando, mano, esse maluco não vai parar não, essa porra, velho, não para, ele brincava com o aparelho, ele fazia você ficar pirado, mano, e meia é só na perna, é louco, e aí? A chuva da porra tem não andado, mano, teve capa de chuva, vou nem botar capa de chuva, vocês tem que ter toda a minha idade, olha, a minha idade, acabaram com você? Destruíram! Olha, foi o que me curou a depressão, foi a música, nossa, muito importante, e eu vim do interior só pra prestigiar esses dois artistas aqui, isso é maravilhoso, tá? Um abraço aí pro pessoal de chuva e tipo, tem um autógrafo aqui com eles aproveitar. Olha, mostra, 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 mostra. Aqui ó, meu codinome aqui ó, Fredboa aí ó, Fredboa. Eles são lindos, né? Estão lindos, olha os homens lindos. Pô, os caras são um foda, os caras são um foda, que rolê foi esse? Foi assim ó, fiquei de boca aberta aqui ó. Ficou até de boca aberta.